26 horas que passou em Cuba, o presidente Lula participou de solenidades, acertou parcerias nas áreas de educação, medicina e exploração de petróleo. Um motivo especial trouxe Lula a Cuba, visitar o amigo Fidel Castro, que há um ano e meio deixou o poder para se tratar de uma doença no intestino. Durante toda a manhã, ele ficou à espera de um chamado para o encontro. No meio da tarde, foi levado sem assessores para falar com Fidel, lugar mantido em segredo para a imprensa. Depois do encontro, a assessoria do governo cubano divulgou fotos oficiais. Em uma, Lula aparece fotografando Fidel, vestido em um agasalho com as cores de Cuba. Ao fundo, o tradutor. Na outra, Fidel segura a máquina. O presidente Lula disse que Fidel está muito bem de saúde e que no encontro, falou quatro vezes mais do que ele. A impressão que eu tenho é que o Fidel está muito bem de saúde, está com uma lucidez, como nos melhores momentos. E eu penso que logo, logo, ao se recuperar fisicamente, porque o político também é como um atleta. Se passa algum tempo sem fazer exercício, ou seja, precisa fazer um esforço maior para recuperar a sua condição física. E eu penso que Fidel está pronto para assumir o papel político que ele tem em Cuba e assumir o papel político que ele tem na história do mundo globalizado e da humanidade. E eu penso que ele tem em Cuba.